Essa música fala de um amor platônico. Quem é que nunca teve um amor escondido? Escondido aqui? Aqui? Essa é pra você que tem um amor platônico. Apenas mais uma de amor. Lulu Santos. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido como uma ideia que existe na cabeça. E não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de convencer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então. A alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só me esquecer. O que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido. Com uma ideia que existe na cabeça. E não tem a menor obrigação de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então. A alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. Eu vou sobreviver. O que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. Eu gosto tanto de você.